A nossa preocupação, senhor presidente, é com a situação da região do Bico do Papagaio, a região norte do estado do Tocantins, onde resido há mais de 40 anos. E como advogado de trabalhadores rurais, eu sinto na pele a situação fundiária daquela região. O estado do Tocantins, a maioria das suas cidades, precisa e necessita da regularização fundiária. A maioria dos municípios não tem como titular, inclusive, as pessoas que lá moram. Nós temos o problema do Bico do Papagaio naquela região, que na época da ditadura militar, quando advogava naquela região, foi criado o GETAT, Grupo Executivo das Terras do Araguaia e Tocantins, que causou o mau transtorno da história, sobrepondo o Inca, substituindo o Inca naquela região. Titulou áreas com posteiros dentro. Foi uma situação difícil. Existem ações demarcatórias naquela região, muitas delas há mais de 50 anos, aguardando julgamento e, inclusive, com liminares. Ou seja, nós teremos que discutir com seriedade esses assuntos nessa medida provisória 910. Da mesma forma, senhor presidente, nós estamos com dificuldades lá, porque existe lá aquela medida que foi criada na ditadura militar, nos 100 quilômetros em volta da rodovia. E o Estado de Tocantins, que foi criado em 1989, na Constituição de 89, criou-se o tal de Intertins, que é o instituto mais corrupto que já teve na história da titulação de terra do Estado de Tocantins. O senador Irajá Abreu, que é lá do Tocantins, sabe das dificuldades que esse instituto teve, que soltou títulos de terra, sabe, à vontade, inclusive, sobre áreas da União. E nós precisamos de rediscutir isso nessa medida provisória. Da mesma forma, a questão do IDAGO, do Estado de Goiás, que era anteriormente a região do norte do Estado de Tocantins, que também tem títulos que foram expedidos em área da União. Ou seja, discutível esses títulos. Da mesma forma, cartórios corruptos, que, inclusive, houve várias intervenções, tirando os titulares dos cartórios, que expediam títulos de terra, como diz aqui o deputado, primeiro, segundo, terceiro, até quarto andar. Ou seja, se for colocar as terras do Estado de Tocantins, verdadeiramente, nos títulos que lá existem, tem que criar mais três estados para recuperar tanto de terra que foram, tanto de títulos que foram expedidos. E eu tenho certeza absoluta que o senador Irajá, nosso relator, tem notícia disso e vai nos ajudar. Da mesma forma, senhor presidente, a questão da autodeclaração, a questão aí que nós estamos preocupados com o georreferenciamento. Alguns desses títulos, que são falsos, que são nulos, fizeram o georreferenciamento e famílias, muitas delas centenárias, estão lá correndo o risco de perder suas terras. Portanto, essa medida provisória nós precisamos, e eu rogo a vossas excelências, que nós possamos nos debuçar sobre esse assunto e não fazer um relatório rápido, mas que nós possamos resolver o problema da terra, principalmente no Estado de Tocantins, onde mora, e eu tenho certeza que no Maranhão, na Bahia, em Minas Gerais, em todos os estados, o Pará tem situações como essa. Portanto, é essa a nossa preocupação, e nós esperamos, senhor presidente, que nós possamos fazer uma dessas audiências públicas lá no Estado de Tocantins. Eu rogo ao relator que ele possa incluir nessas audiências públicas, que nós possamos discutir no Estado de Tocantins essa situação, que é realmente uma coisa que nos preocupa bastante. Muito obrigado.